Pegue esse novo promo code secreto de graça antes que acabe Bom galera, mais uma vez a gente vai ter que entrar no Welcome to the Quest by Computer Eastern Museum, galera Bom, eu vou deixar o link do mapa na descrição do vídeo pra vocês E cara, a gente vai pegar mais um promo code barra item secreto de graça dentro do Roblox, beleza? Então ó, primeiramente a gente vai ter que entrar no mapa, a gente vai carregar aqui ó Tá carregando bem bonitinho, prontinho Bom, o segundo passo galera, a gente vai ter que vir aqui ó, peraí, vamos vir aqui em oceano, beleza? A gente vai entrar nessa parte do oceano e cara, a gente vai ser teletransportado pra outro mapa Que também é desse mapa aqui, beleza? Então pode ficar tranquilo ó, carregou, belezinha Lembrando galera, já se inscreve no canal caso você não seja inscrito, ativa o sininho Deixa o like nesse vídeo e comenta seu like aí nos comentários Pra você participar de um sorteio de 10 mil Robux completamente de graça aqui no canal do G2, beleza? Mas chega de enolação galera, bom, pra gente pegar o item secreto desse mapa aqui A gente vai ter que simplesmente andar nessa ponte aqui ó, vamos andar nessa ponte bem tranquilinho Vamos lá G2, como vocês podem ver galera, tem bastante gente entrando nesse mapa aqui E pra gente ganhar o item de graça galera, simplesmente a gente vai ter que pular aqui no mar E cara, é só ficar nadando, beleza? Ó, fica nadando pra frente ó, vai bem de bovinha, vamos lá ó Cara, eu queria falar nada não, mas eu tô nadando muito bem galera, ó, tô nadando muito bem E cara, é só deixar ele ir pra frente que é normal, beleza? Basicamente a gente tem que cumprir a missão, que é ficar nadando aqui nesse mapa aqui do mar E cara, assim que a gente conseguir nadar até lá na frente, automaticamente a gente já vai receber o emblema E cara, quando a gente receber o emblema, significa que a gente já ganhou o promo code Pronto galera, o promo code apareceu aqui na minha tela, é que vocês não estão vendo Mas eu vou mostrar pra vocês na minha conta, qual é o item que a gente acabou de pegar de graça, beleza? Então eu vou lá pra minha conta, mostrar pra vocês, então bora lá Galera, o promo code que a gente acabou de pegar é esse aqui ó, CHM Compass Nick Lace, beleza? A gente acabou de pegar esse colar muito top, que eu vou equipar ele pra vocês verem como vai ficar ó Vamos esperar meu personagem carregar aqui, e cara, é um colar muito lindo, olha isso aqui Cara, esse item aqui poderia ser facilmente de Robux, e cara, ele tá de graça Então eu espero que vocês aproveitem e peguem esse promo code barra item de graça pra vocês E lembrando galera, que todos os itens que estão de graça hoje, eles podem se tornar itens limited no futuro, beleza? E cara, se ele tornar um item limited, você vai poder vender ele por Robux de graça, beleza? Mas é isso galera, espero que você tenha gostado, segue esse passo a passo que eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender Mas é isso galera, lembrando, se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo, ativa o sininho Comenta seu nick aí nos comentários pra você ganhar Robux de graça do GD E é isso galera, um beijo, um cheiro e uma massa do GD Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL